Bem, hoje conversando com o professor Siddhartha Ribeiro, neurocientista, primeiro Siddhartha, agradeço muito, participamos uma vez até de um bate-papo, foi muito legal, acho que foi no My News, se não me engano, foi muito bacana, e eu queria primeiro agradecer você ter aceito o convite, eu acho que ninguém, eu não imaginava, não sei se você imaginava viver no Brasil que nós estamos vivendo, eu nem no pior dos cenários, o mais trágico, né, eu imaginaria que nós estaríamos passando por que nós estamos passando, e pior sem perspectiva a curto prazo, de ter um ponto final nessa triste história, eu queria que você primeiro entrasse nessa questão, você, como é que você recebeu, entre aspas, como é que o país, as autoridades, especialmente o governo federal, agiu em relação a essa terrível pandemia da Covid-19? Bom, Guilherme, obrigado pelo convite, é um prazer estar com você de novo, tá muito claro, né, nesse momento que o Brasil passa os Estados Unidos em número de mortos por dia, tá muito claro que a péssima gestão do governo federal da pandemia deixou marcas profundas, e nós estamos no começo de algo ainda muito pior, a gente não brinca com uma exponencial, não se brinca com uma curva exponencial, e no Brasil foi feito um descalabro tão grande na saúde pública, é tão descomunal o equívoco que foi feito aqui, se tivessem seguido as diretrizes da OMS, nós não estaríamos nessa situação catastrófica. E os números são cada dia piores, né, nós logo podemos até ultrapassar 2 mil mortes por dia, o que é um número dramático, agora, por que nós chegamos a isso? Eu fico pensando, converso com muitos aqui dos entrevistados, Cidar, primeiro nós tínhamos as notícias desde 2019, vale destacar, né, do que estava ocorrendo na China, depois as notícias do Oriente Médio, do Irã em especial, né, depois entrou pela Europa, passou pela Itália, teve um episódio terrível em Milão, por causa, logo após um jogo de futebol, inclusive da Atalanta de Bergamo com Valência, um jogo da Copa UEFA, da antiga Copa UEFA, hoje Liga Europa, aí foi indo, caminhando, chegando a França, Reino Unido, Península Ibérica, chegou aos Estados Unidos e nós assistindo, como se nada fosse acontecer, aquilo parasse em algum lugar, e acabou chegando aqui, salvo engano, o primeiro óbvio, deve ter sido em torno de 12 de março do ano passado, e de lá pra cá, essa terrível tragédia. Como é que a gente teria uma, buscar alguma forma explicativa, como é que o país, as autoridades, especialmente o governo federal, não conseguiram reagir a tempo, tendo em vista que era, um senso comum dizer isso, uma tragédia anunciada? Bom, é uma ótima questão, Vila, e como você é historiador, então a gente está me perguntando quais são as raízes históricas desse 7 a 1, ou 7 a 0, que a gente está levando na pandemia. A gente tem que entender que nos últimos cinco anos, desde o início do governo Temer, e durante todo o governo Bolsonaro até agora, houve um desmonte da ciência. Então, a FINEP, o CNPq, a CAPES foram estrangulados. Isso foi feito de uma maneira muito perversa, contingenciando recursos que são destinados por legislação infraconstitucional para ciência. Estou falando em particular do FNDCT, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. São 4, 5, 6 bilhões de dólares por ano, dependendo da arrecadação junto ao setor privado, principalmente petróleo, gás, que deveriam ser destinados à ciência e não foram nos últimos cinco anos. O contingenciamento chega a 90%. O que isso significa? Significa que o Brasil, que sempre foi um líder em ciências biomédicas na América Latina, desde Carlos Chagas, nós temos tradição, nós temos pessoal altamente qualificado, investimento enorme do Estado brasileiro na formação de pessoal, na construção de laboratórios, de institutos, de universidades, todo esse aparato, esse Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que nós tínhamos e que, inclusive, cujo investimento quadruplicou entre 2000 e 2010, tudo isso foi desfeito, foi desmantelado. Nosso orçamento de 2010 para cá sofreu um corte de quatro vezes. Nós andamos tudo para trás. Então, a gente foi pego, durante a crise, de calça curta, porque o investimento estava represado. Houve um conscienciamento que é lesa pátria, e é evidente que é lesa pátria porque 250 mil, contando brasileiras e brasileiros, perderam a vida por causa disso. Era para nós estarmos não apenas vacinando nossa população em massa e rapidamente, para impedir a seleção de mutações, de variantes, mas também vendendo vacinas. Por que o Brasil está numa situação que ele não tem vacina para usar dentro de casa, não vende muito menos, tem que comprar, e aí entra a segunda parte. A primeira parte é, digamos assim, uma questão estrutural. Eu sei que a gente vai divergir, mas o golpe parlamentar e Faria Límico contra Dilma Rousseff levou a um movimento de desmonte do país. A agenda do Temer, que é a mesma do Bolsonaro, é desmontar o país. E nesse desmonte, nós fomos pegos de calça curta, e desde então, vamos dizer, em março do ano passado, o governo poderia ter falado, ok, agora não podemos mais fazer isso. que se descontingencia o FNDCT, vamos investir em vacina. Talvez nós tivéssemos a vacina brasileira. Isso não foi feito. Foi feito tudo ao contrário para que as pessoas, na verdade, para propagar a epidemia. Foi feito tudo ao contrário. Você cansa de falar isso, a gente sabe disso sobejamente. E agora é uma situação surreal. Por quê? Porque foi feita uma articulação no Congresso para proteger o FNDCT do contingenciamento, que virou o projeto de lei, que depois determinou uma lei complementar 177, que foi sancionada agora em janeiro. Só que o presidente vetou justamente o artigo que protegia o contingenciamento do FNDCT. Então, agora isso precisa ser derrubado no Congresso, vai ser pautado a qualquer instante. É preciso que as pessoas entendam em casa. A gente não vai sair dessa pandemia sem ciência. A pandemia não está no final. As coisas estão se complicando. Vai no Google, coloca mortes e Covid no mundo e olha o Brasil, vê como as coisas estão indo mal. Então, a gente precisa voltar a investir em ciência e retomar... Porque, veja, Vila, a gente tem laboratório, a gente tem equipamento e, sobretudo, tem cérebros, tem pessoas muito capacitadas, uma legião de pessoas extremamente bem treinadas, epidemiologistas, virologistas, saúde coletiva. Está tudo lá. Agora, tem que financiar, tem que pagar salários em dia, tem que pagar bolsas, não pode diminuir as equipes, não pode desmantelar os equipamentos, não pode parar de financiar os projetos. E o Brasil, infelizmente, entrou nessa. E, se a gente não acordar, a coisa pode piorar muito. É, Siddhartha, tem umas... Eu até comento, muitas vezes, nas lives, que a gente fica estudando os regimes totalitários do século XX. Eu lembro muita coisa sobre a Alemanha nazista e da área da ciência, de médicos e tal. E a gente lê aquilo como história. E, algumas vezes, eu ficava pensando em minhas leituras aqui, puxa, como será possível que fizeram isso? Aquelas barbaridades, aquelas experiências e tal. Aí, quando eu estou assistindo agora, desde 2020, em 2021, uma série de coisas aqui no Brasil, no campo supostamente científico, de setores da área da saúde, que comungam, primeiro, de uma interpretação política e ideológica, e depois buscam na ciência, forçando a encaixar na ciência uma determinada visão de mundo, referendando essa barbárie que nós estamos assistindo por parte do governo federal. Eu sei que não precisa ter uma explicação para isso necessário, mas eu colocaria essa questão a você. Eu fiquei surpreendido, sinceramente, porque eu imaginava que isso no Brasil já estava resolvido, ao menos no campo da ciência. Pode ser que no campo de senso comum, não, mas no campo da ciência, ninguém ia fazer afirmações como a gente sistematicamente tem visto, de desinformação. Como é que você analisa esse processo? Olha, Vila, eu acho que a gente tem um problema grave no Brasil de analfabetismo científico. As pessoas têm pouca exposição à ciência na formação, a escola é ruim para a maioria das pessoas, e existe uma cultura de argumentos de autoridade e uma cultura muito baseada em aparências. Então, isso ficou muito claro nessa crise, porque tem todo um corte de médicos e médicas brasileiros que aderiram ao negacionismo, aderiram a notícias falsas em relação ao tratamento. É uma situação... Parece um pouco o contraponto à direita do que aconteceu na época do Stalin, com relação ao Lisenco e aquela biologia ideologizada. Os caras ideologizaram a medicina, quebraram a cara com a cloroquina, quebraram a cara com a ivermectina, e só que quebrar a cara, infelizmente, a gente está falando de gente morrendo. A gente não está falando aqui de uma questão de lacração, quem ganhou o argumento, a gente está falando... Porque, assim, contra fatos não há argumentos. Se você está numa situação grave de pandemia mundial, como é que você não adere ao que a OMS preconiza? Como é que você não adere a coisas tão simples quanto não se aglomerar? Como é possível que as pessoas façam... Aí vem uma outra questão, né, Vila? Porque, além de tudo isso, tem o espírito de porco. O Bolsonaro representa a validação do espírito de porco. Então, as pessoas não estão nem aí, elas têm pensamento mágico, acham que não vão se contaminar por qualquer razão da sua escolha, só que elas não estão nem aí para os outros. Não é só que elas escolhem fazer a loucura elas mesmas. Elas escolhem essa loucura para os outros. Então, é um país de profundo desrespeito. Eu acho que a gente tem que ir às origens do Brasil, às origens de massacre da população indígena e de diáspora forçada de populações africanas para entender de onde vem tamanho desrespeito. Agora, eu espero, porque o descalabro ainda vai crescer muito mais. A gente vai passar de 2 mil mortos por dia e espero que não passemos, mas pode ser que passemos de 3 mil. E onde vai parar? Não dá para saber. Não se brinca com uma exponencial. Então, enquanto não acordarmos para isso como nação, e aí tem que parar o oba-oba, tem que parar o espírito de porco, as pessoas têm que botar a mão na consciência. E quem não sabe nada de como é que um vírus se propaga, que vai estudar, que vai se informar, que respeite a vida dos outros. Se não vai respeitar a própria, que respeite a dos outros. Tem uma questão, Cidarta, que tem as interpretações clássicas do Brasil no século XX, especialmente nos anos 30, e depois algumas nos anos 50, até os anos 1970, acho que a última grande explicação, que é a Revolução Burguesa no Brasil, do Florestan Fernandes, que apresentava um Brasil para nós. As interpretações são diferentes, parte de pressupostos teóricos distintos. Mas eu confesso para você que esse Brasil que apareceu na pandemia, eu não conhecia. Não vou dizer que eu esperava que as pessoas fossem reagir dessa forma, desde os poderes constituídos até o seu José ali da esquina. Quer dizer, estou falando no sentido mais amplo. Para você, no seu campo de trabalho, você destacou algumas questões históricas da nossa formação, que nós acabamos esquecendo, entre aspas, essa nossa triste formação histórica. Foi também uma surpresa isso, porque a gente criticava aquelas análises que escondiam as contradições de classes existentes no Brasil, ou não dava grande relevância. Mas é muito pior do que aquilo que nós imaginávamos. Esse Brasil de hoje eu não conheço, ou eu não sabia que ele existia. Como é que você vê isso? Olha, Vila, a gente constitui um país que esbanja alegria, mas é toda baseada em desigualdade, em opressão, opressão de raça, opressão de gênero, opressão de opções sexuais, opressão de classe. É muita opressão junta. O Brasil é um país rico. A gente já devia estar se desenvolvendo há muito tempo direito, com igualdade para as pessoas, com coisas básicas, saúde, educação, cultura, esporte. Se todo mundo tiver isso, se todo mundo tiver essas oportunidades, se os filhos dos pobres tiverem oportunidades bacanas, eles vão se desenvolver muito bem, seus talentos vão emergir. Isso é óbvio, isso é básico, e a gente ainda não conseguiu, na verdade, superar esse limiar. A gente continua a ser colônia, o extrativismo continua a funcionar aqui. E o programa do Paulo Guedes é basicamente desmontar e desmanchar, vender na xepa o país. E com coisas gravíssimas, o que aconteceu com a Petrobras, o que aconteceu... Enfim, a CVM ainda vai elucidar o que foi que aconteceu naquela sexta-feira. O país está tomado por jagunços, é uma situação surreal. E eu acho, a minha sensação, agora vamos falar aqui de cidadão para cidadão, é preciso haver um arco de alianças amplo o suficiente para incluir todo mundo que quer ver o progresso da nação e a redução das desigualdades. E isso, dadas as circunstâncias, tem que ir da esquerda à direita. É preciso isolar a ultradireita. A ultradireita tem que ser isolada. A ultradireita se alimentou com o Trump, se alimenta com o Bolsonaro, dá mentira. E se alimenta do fato de que é muito fácil propagar a mentira. Eu não consigo enxergar o que aconteceu no Brasil nas últimas 48 horas com a evidente denúncia do que o Moro fez e com o discurso que o presidente Lula fez hoje. Eu não consigo ver isso como não sendo também um realinhamento do grande capital desse país, da elite dominante desse país, da Faria Lima, com um desenvolvimento para todos e todas. Se isso não acontecer, se a direita, se o capital continuar aliado à ultradireita, olha onde nós estamos indo com essa turma. Olha onde o país está indo. É como você falou, é inimaginável. Não dá para imaginar nenhum presidente passado que tivesse cometido essas barbaridades. Talvez na Primeira República, não sei você, talvez saiba para dizer. eu não sei. Agora, é inimaginável, é inimaginável a falta de responsabilidade, a inconsequência e, na verdade, é pior do que isso, não é, Vila? Porque não é só negligência, a gente está falando de perversidade, de omissão intencional. Isso está bem demonstrado, várias organizações sociais se movimentando, a gente precisa acordar. O país é de todo mundo, do pessoal da esquerda, do centro e da direita. Agora, a outra direita tem que ser minoria, porque esses caras são loucos. E aí a gente tem que ter clareza do que está em jogo. Hoje, o país não está minimamente fora de perigo da pandemia, ao contrário, hoje, o Brasil é o epicentro mundial da pandemia. Deixa eu te colocar uma questão, Cidardo. Do início da pandemia, ano passado, aqui no Brasil, alguns chegaram até a ter uma visão relativamente idílica, sem lembrar dos mortos, mas da que as pessoas voltassem para si, para as suas famílias, e alguns falaram que era um nascimento de uma nova relação de trabalho, o mundo do trabalho iria se modificar, e o mundo pós-pandemia, isso no início, seria muito melhor do que o mundo pré-pandemia. até agora, acho que ninguém estimava também, presumo, a extensão da pandemia. Muitos imaginavam que ela teria a primeira onda e a segunda onda seria bem pequenininha e tudo terminaria. A história tem demonstrado que ela foi para o outro caminho. Também essas formas idílicas de mudança do mundo do trabalho não parece que se sustenta frente ao que nós estamos vendo no momento. Se fosse, claro, eu sei que não é fazer profecia, longe disso, nós não estamos na Grécia Antiga nem no Oráculo de Délfos, mas como é que você analisaria dentro do seu campo de trabalho o mundo pós-pandemia, especialmente no campo do trabalho, que afinal, colocando isso como base explicativa da sociedade. Vila, a pandemia deixou claro que tem dois tipos de pessoas, as que podem trabalhar em casa e continuar recebendo seu salário muito bem e as que não podem. E as que podem ficar em casa recebendo seu salário e fazendo seu trabalho com qualidade remotamente, essas tiveram muitos ganhos na pandemia em termos do seu tempo familiar. E isso aparece, por exemplo, na dinâmica de sonhos das pessoas. Mas a massa de pessoas pobres e da classe média, a massa, não pode fazer isso. e para essa massa a pandemia é desastrosa. Para todos ela é desastrosa por causa dos vínculos perdidos, por causa dos vínculos cerceados. Agora, claramente, é uma distribuição bimodal, ou seja, ela tem dois grupos, um grupo muito vasto de pessoas que ficaram completamente à mercê da nova situação, muitas vezes sem emprego, vivendo de auxílio do governo, auxílio incerto, auxílio insuficiente. Isso no mundo todo e no Brasil em particular, porque o auxílio sempre foi muito pequeno, só foi de 600, porque a oposição fez acontecer. Se fosse pelo governo Bolsonaro, seria 200. Então, é claro que são dois grupos diferentes. Agora, eu acho que, como a pandemia está em curso, a gente ainda está, digamos assim, vivendo a coevolução de Homo sapiens e de Sars-CoV-2 com as suas mutações. A gente está vivendo o desenrolar da história natural dessas duas espécies. E como a gente brincou no Brasil, nos Estados Unidos e em alguns outros países com as normas de segurança, brincou perigosamente e irresponsavelmente de maneira criminal, hoje nós não podemos saber onde isso vai parar. E, por isso, é um convite ainda redobrado para que aqueles que são mais fortes na sociedade, que se utilizaram dessa situação para predar mais, é importante a gente lembrar que entre os bilionários do planeta, a maioria ficou muito mais rica ainda, e entre os pobres houve um colapso quase total e a questão do auxílio na verdade mitiga por um tempo, mas não resolve. E aí vem o governo e fala dou o auxílio, mas tiro direitos. É uma confusão. A gente ainda não teve esse momento mágico que muitos desejaram, anteviram, mas isso não aconteceu ainda e que, de fato, há um ganho de consciência. A gente está numa situação no planeta em que a abundância chegou. Na época do Gengis Khan não tinha abundância. Na época do Saladino não tinha abundância. Na época da Rainha Ginga em Angola não tinha abundância. Hoje tem abundância no planeta, o que não tem é distribuição. A gente tem um sistema predatório em funcionamento e ele continua funcionando, inclusive no momento da maior crise, a solidariedade é menor do que a predação. A predação ganhou da solidariedade até agora. Mas você sabe que a gente já conversou antes, eu sou um cara otimista. Eu acho que o software cultural chamado cristianismo ainda há de baixar adequadamente nas mentes de brasileiras e brasileiros e as pessoas que se dizem cristãs, que são quase 90% da população, se começarem a se comportar de maneira segundo o evangelho, a gente está muito bem, a coisa vai bem. O problema é que a persistência da Idade do Bronze é tremenda, é uma inércia cultural, comportamental, é um negócio muito forte, a necessidade de oprimir os fracos. Imagina, as 10 pessoas mais ricas do mundo poderiam vacinar todo mundo e não o farão. Pelo contrário, vão ficar mais ricas ainda vendendo vacinas para quem pode pagar. É complicado. É interessante, quando a gente olha agora, hoje mesmo, dá uma olhada rapidamente no mundo, dos grandes países, muitos já estão conseguindo enfrentar com êxito não só a Covid-19, mas tendo crescimento positivo do PIB e desenhando para um 2021 de recuperação econômica rápido. Não é o nosso caso e de muitos países, mas o nosso caso, que éramos, em certo momento, uma economia top 10, sétima, depois oitava, nona, décima, agora décima segunda, e nesse ano, se tudo continuar assim, seremos no final décima quarta, mais ou menos a estimativa. nós não conseguimos, quer dizer, e aí desse nós, eu acho que é um nós meio que coletivo, se de um lado há enorme responsabilidade por parte do governo federal, e isso é inequívoco, por tudo feito, três ministros da saúde, as formas, a defesa da barbárie, tudo isso que você destacou, mas a sociedade civil brasileira, ela ficou paralisada. Eu acho que como nunca na história do Brasil, em um momento tão grave como nós estamos vivendo, e eu fiz um, desculpe a extensão da pergunta, mas eu me lembrei, por exemplo, no campo dos cientistas, em 1977, eu fazia economia, depois eu fui fazer história, eu fiz história na USP, mas economia na PUC, só que não acabei, eu era do DCA da PUC, DCL, e teve SBPC, que era para ser originalmente em Fortaleza, uma universidade federal, o governo proibiu, era o governo gás, acabou sendo na PUC, o presidente, era um físico, Oscar Sala, e foi uma coisa histórica, tudo aquilo, porque a sociedade, num momento dificílimo, a sociedade se mobilizou, e a semana, aquela semana, poxa, foi uma coisa fantástica, o Tuca, era o antigo Tuca, estava tão lotado, que o presidente da sessão, Oscar Sala, pediu que as pessoas não aplaudissem, porque estava colocando em busca a estrutura do prédio, tanto o número de pessoas lá, tinha milhares, era uma verdadeira loucura, eu estou dizendo isso, porque houve um episódio em Pelotas, em relação a dois professores, e é um verdadeiro absurdo, o verdadeiro assinar o TAC, eu confesso, eu fiquei 30 anos na Universidade Pública Federal, exerci até funções de chefia, em duas delas, mas eu não me lembrava que era o TAC, ou no meu caso, nunca aconteceu o TAC, que é esse termo de ajuste de conduta, que eu já acho uma definição horrorosa, mas a reação da comunidade científica, ao menos do que eu tive conhecimento, foi muito tímida, eu conversei com alguns colegas em universidades públicas aqui em São Paulo, uns deles falaram, é, eles vão ter uma reunião daqui a 10 dias, e vão apreciar essa questão, e o tempo passou, ninguém lembra, eu queria colocar, desculpa, fiz uma extensa, foi muito longa a minha explanação, mas como é que você vê isso, a reação da comunidade científica? Na sociedade civil, nós temos muitos problemas, ela está desarticulada, mas a comunidade científica, como é que, na sua opinião, ela reagiu a essa tragédia que nós estamos assistindo? Você está falando do caso do ex-reitor, do epidemiologista Pedro Halal. Lá de Pelotas, da Federal de Pelotas. Exatamente. Eu discordo de você, Vila, os cientistas se posicionaram, de várias maneiras diferentes, através de sociedades, também por escrito, mas eu acho que você tem que ter consciência que os cientistas do país estão sob ataque há cinco anos. Nós passamos 2019 nos manifestando mensalmente, fazendo passeatas, fazendo manifestações em todo o país, ocupando avenidas, ocupando edifícios públicos, fazendo todo tipo de manifestação, muito gasto de energia física, só para que as bolsas do CNPq fossem pagas a cada mês. o ano de 2019 foi um ano de profundo estresse para os cientistas brasileiros. As pessoas estão indo embora, estão do país, estão largando a carreira, estão indo para o Uber. Então, assim, a situação da pandemia só tornou tudo isso muito pior. E não se esqueça, as primeiras pessoas que foram trabalhar para sequenciar o vírus, para poder saber o que estava acontecendo, eram cientistas, cientistas, mulheres e pessoas trabalhando na bancada nos primeiros dias sem bolsa. As pessoas que trabalharam muitas vezes e que estão trabalhando hoje nos hospitais, nas equipes de saúde, muitas vezes são residentes, são pessoas que estão com ou sem bolsa. É uma situação totalmente de descalabro na educação. E os cientistas estão se mobilizando. Eu quero lembrar, a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, foi fundamental, junto com a ABC, Academia Brasileira de Ciências, através dos seus presidentes, do professor Ildeo de Castro Moreira e do professor Luiz David Dó, por aprovar essa lei 177 que protege o FNDCT. Se nós tivéssemos 4,8 bilhões de reais por ano, a receita agora recente, em ciência, nós teríamos vacinas e provavelmente o professor Pedro Halal não teria que ter sido obrigado a assinar um TAC. Obrigado não, foi uma opção que ele fez e continua dizendo o que vinha dizendo, que o que ele vem dizendo são fatos. E ele é um epidemiologista, ele está falando de fatos, contra fatos, não é possível existir fake news. Ele assinou o TAC, continua falando o que estava falando antes, é uma das situações, das muitas situações muito graves que atingiram a ciência brasileira. A gente está falando de um governo que destruiu, que aumentou enormemente o desmatamento da Amazônia, um governo que está destruindo as instituições ambientais, um governo de descalabro total na área da ciência. E eu acho que nós estamos sim nos mobilizando muito, gritando muito. Agora, nós somos poucos. Se você procurar lá o manifesto do Change para derrubar os vetos do Bolsonaro no FNDCT, a gente está tentando chegar em 150 mil assinaturas. Convido que você que está assistindo que é brasileira ou brasileiro que se preocupa com o país, entra lá no manifesto do Change e procura o FNDCT, você vai poder contribuir. Porque se nós, as pessoas acham que as questões da ciência são setoriais. Ah, realmente, do ponto de vista de vocês, não é do nosso ponto de vista, a ciência está na vida de todo mundo. O motorista de Uber tem muita ciência naquele celular, naquele software para poder fazer o que ele faz. Todo mundo no Brasil inteiro precisa de ciência para viver. E se a gente não defendê-la, cobrar dos cientistas que façam todas as defesas e que mobilizem muito as pessoas, a gente está gritando há cinco anos, Vila. Há cinco anos a gente está falando a casa vai cair, a casa vai cair. Bom, caiu na nossa cabeça. As pessoas têm que defender a ciência. E isso não é uma questão setorial. Muitas pessoas que trabalham fazendo ciência no Brasil estão sem bolsa ou ganhando R$ 1.200, ou ganhando R$ 2.200, R$ 2.400 para trabalhar. E não tem direitos trabalhistas. É, não, a situação é terrível. E o ministro da Ciência e Tecnologia atual, em momento algum, se manifestou em defesa de mais verbas para sua pasta, em defesa dos cientistas. Ele garantiu que o Bolsonaro não vetaria a proteção ao FNBCT e o Bolsonaro traiu a palavra empenhada com ele, pelo que fiquei sabendo, como, aliás, a sua marca registrada. É, o quadro é palvoroso. Bem, Cidarto, agradeço muito a você ter atendido o meu convite. É um momento realmente difícil, dramático do Brasil, dramático, porque o cenário que você apresentou é real, são fatos aí. A tendência, infelizmente, é que, no caso da pandemia da Covid-19, se agrave, ainda mais. A gente não sabe até quando, tem as mutações, tem tudo isso, que a gente recebe as informações de vários que eu entrevistei aqui no meu canal, de vários especialistas. Eu acho que agora, e eu concordo com o que você disse, é a reação da sociedade. É a questão entre civilização e barbárie, é aquilo. Ou os que defendem a civilização se unem contra a barbárie, ou a barbárie continua o seu trabalho de destruição do Brasil. Então, eu queria agradecer muito a aceitação do convite e a sua entrevista. Eu que te agradeço. Um abraço para todo mundo aí em casa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.